Boa noite a todos e a todas que nos acompanham neste momento. Inicia agora a live do musical Ômega 3 com a participação especial da Reda Esmítheos. Nesta noite, com um verão de brinde no meio do inverno, a gente está aqui reunido para celebrar a música, a cultura e, em especial, a cultura alemã, pois esta live é comemorativa aos 196 anos da imigração alemã no Brasil. E nós estamos aqui com o musical Ômega 3, que é um projeto paralelo à banda Opus, de Montenegro. Depois o Adriano vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas para ir acolhendo o pessoal que está chegando para a live, que está se acomodando, está sintonizando, a gente vai deixando aquele abraço, desde já, para todo mundo, dizendo que a live está sendo transmitida, então, pelo Facebook. E você que está nos acompanhando, você pode compartilhar no seu perfil do Facebook, quem tem fanpage, pode compartilhar, para que mais pessoas possam acompanhar e aproveitar essa noite tão gostosa aí, com bastante música, com bastante alegria. E o objetivo dessa live é realmente trazer alegria para todas as pessoas. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, bastante conturbado, no momento de pandemia, com esse Covid, mas que está, infelizmente, deixando de que aconteçam eventos, festas, bailes, está todo mundo com muita saudade desses eventos, dessas atividades e de outras tantas coisas. Mas agora é a hora de a gente se cuidar. Se cuidar em casa. Por isso, você que está em casa agora, acompanhando e curtindo essa live, é super convidado a dançar com o musical Ômega 3 e com a Reda. É isso, né, Adriano? Com certeza, com certeza, Grazi. É um imenso prazer a gente estar aqui hoje. E desde já a gente vai mandando um grande abraço a todos os colegas músicos que estão aí, como a Grazi falou, nesse momento atípico. A todos os artistas que fizeram vídeos divulgando a nossa live. Depois, o Carlos vai nomear cada um deles. Também nossos patrocinadores, nossos apoiadores, contratantes de maneira geral, nossos familiares, enfim. E daqui a pouco a gente vai mandar um abraço assim, mais direcionado, a cada uma pessoa que colaborou aí com essa live do musical Ômega 3. Vai lá, Grazi. É isso aí. Então, assim, a gente deixa bem claro que, além dessa live estar sendo transmitida pela fanpage do musical Ômega 3, ela está sendo retransmitida também por parceiras nessa transmissão. E aqui a gente cita, em especial, a Rádio América, o Sesc, o programa Germânica em Festa, da Rádio Germânica de Pelotas. E aqui tem aquela dica de se inscrever também no YouTube, no canal chamado Márcio Bellin Locutor. Então, quem tem o YouTube pode se inscrever aí no canal Márcio Bellin Locutor, da Rádio Germânica de Pelotas, que está transmitindo aí. E também a página, então, da nossa amiga Reda Resmitels, que está transmitindo. E também aqui a gente manda o abraço para o pessoal da Arte Som Instrumentos, que também está transmitindo. A cervejaria Oxdog. E todos vocês, que são sempre livres para compartilhar, fazer as suas salas de vídeo também. Quer fazer um acréscimo aí, Reda? Fica à vontade. E eu, Crássio, boa noite para o pessoal que está ali, como a gente sempre, na nossa quarta-feira, temos o nosso encontro, a nossa live ao vivo. Hoje, como nós anunciemos, o baile ao vivo, live, baile, né? Então, tu que está aí do outro lado do aparelho, compartilha bastante, bota nos grupos, ali nas Facebook, nos grupos da OASI, da Postulado, enfim, da turma da Canastra. Hoje é noite para nós se divertir em uma calça muito nobre. Tá bom, grisada? É isso aí, pessoal. E a gente quer dizer, assim, na medida do possível, a gente vai respondendo e mandando abraço para todo mundo que está mandando comentários. É importante dizer que os comentários que estiverem na fanpage do Ômega 3 e na página da Reda vão ser mais possivelmente visualizados. Comentários nas salas de vídeos é importante a gente contemplar e atender a todos, certo? Mas, assim, na medida do possível, a gente vai mandando abraço, que o pessoal manda comentário e quer ser visto e respondido aqui na live. E antes da gente começar com a música, com o pessoal que está em casa, quer ouvir música e quer dançar. A gente só quer dizer que esta live, ela é também beneficente, tá? Beneficiente. Ela tem como objetivo arrecadar fundos para o tratamento de saúde de um menino chamado João Emanuel. O João Emanuel, ele é, ele mora, ele é natural de Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul. Ele sofre de uma doença, a doença AME, a atrofia muscular, aquela mesma doença da menina Lívia, que muita gente acompanhou. Então, o musical Ômega 13, a Reda, decidiu, na noite de hoje, convidar você, que está assistindo, acompanhando, curtindo a live, que quiser fazer colaborações financeiras. Na tela está aparecendo aí o número de uma conta bancária e um QR Code para fazer depósitos e transferências bancárias. Então, assim, tudo que for depositado na noite de hoje, 50% desse valor será diretamente destinado ao tratamento de saúde do João Emanuel, que tem AME. Então, a live, ela tem esse propósito, então, nesse momento de pandemia, em que músicos, artistas estão, sim, com dificuldades em função da baixa dos eventos, mas, mesmo assim, aproveitam para fazer a solidariedade, para apoiar quem está realmente precisando. Então, assim, está em casa, pode ajudar, está aí o número da conta. A partir de R$ 10, depósitos, transferências, no mínimo R$ 10, deposita na conta, metade vai para o João Emanuel. E mais, quem depositar nessa conta, na noite de hoje, a partir de R$ 10, concorre a sorteio de 11 brindes. 11 brindes que serão sorteados para todo mundo que ajudar com depósitos na noite de hoje. Né, Adriano? Isso aí. E daqui a pouquinho a gente vai, então, dizer quais que são os brindes, né? Daqui a pouquinho a gente vai, então, revelar os brindes que o pessoal vai estar concorrendo na noite de hoje. É isso aí. Então, agora eu acho que o pessoal quer música, né? Com certeza. A gente pode começar a redar aí o sofá da sala. Então, quem quiser dançar, está convidado. Quem quiser mandar foto aí, esse mesmo número do WhatsApp, que a gente vai divulgar para mandar o comprovante do depósito para participar do sorteio, está recebendo foto também, de quem quiser mandar, que está dançando, curtindo a live, pode mandar foto. É isso aí, moçada. Então, vamos botar a música na conversa, especialmente para o pessoal que curte aquela bandinha, aquele ritmo do Kerp, em homenagem aos 196 anos da imigração alemã no Brasil. Vamos lá, Reda? Vamos lá, musical Ômega 3, que o baile começa mais ou menos assim. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, 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 e aí A CIDADE NO BRANCO E aí, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil E nem os pais de antigamente, mais... E aí, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... E aí, o Brasil, o Brasil, o Brasil... E aí, o Brasil... O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... O Brasil, o Brasil, o Brasil... O Brasil, o Brasil, o Brasil... E aí, o Brasil... E aí, o Brasil, o Brasil... E aí, o Brasil... E aí, o Brasil... Opa! Tchim, tchim, tchim! Tchim, tchim! E aí, o Brasil, o Brasil, o Brasil... O Brasil, o Brasil, o Brasil... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que tem a casa grande passa pela sala, sobe a escadaria, vai no segundo andar e vamos fazer a peça. Vai apertando os coraçõezinhos positivos operantes. Vamos deixar o vídeo colorido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já falou lá no início, mas a gente reforça para quem chegou agora, né? A live de hoje é beneficente, está com o objetivo de ajudar o menino João Emanuel, de Lindolfo Collor, que tem AMI. Então, quer fazer a sua contribuição, quer fazer a sua colaboração? Além de colaborar, você também concorre a prêmios. A gente já vai anunciar aí os prêmios do sorteio para todo mundo que colaborar. Então, fica aquele recadinho. Banco Sicredi, agência 019, conta 54129, dígito 0, em nome de Carlos Alexandre Kral, CPF 008373995. A partir de R$ 10,00, a cada R$ 10,00, concorre a um número para o sorteio e ainda ajuda o menino João Emanuel, de Lindolfo Collor. Aí embaixo na tela está rodando os dados da conta, para quem não conseguiu pegar, e tem o QR Code também. E a gente manda um abraço agora para o nosso primeiro bloquinho de patrocinadores, né? Porque se essa live está acontecendo hoje, é porque ela conta com o patrocínio de empresas, de instituições, que estão aí colaborando com o trabalho do musical Ômega 3 e também da Reda Smitels. Então, o primeiro abraço da noite de hoje dos nossos patrocinadores é, claro, para a Arte e Som, instrumentos musicais. Referência no Rio Grande do Sul, no ramo de venda de instrumentos e equipamentos musicais. A Arte e Som, esse ano, comemora 25 anos de existência. Agora, também se destaca no meio de vendas online, através do Mercado Livre. E veja só, hoje, no dia de hoje, a Arte e Som atingiu uma qualificação máxima dada pelo Mercado Livre e recebeu o selo Platinum, que é dado aos vendedores, pela seriedade, pelo compromisso deles, pelas metas de venda. Então, o nosso agradecimento à Arte e Som pelo apoio à live de hoje. Também parabéns pelos 25 anos e pelo selo recebido hoje. E o segundo abraço vai para a Floricultura Blumengarten, de Porto Alegre. A Blumengarten Plantas e Flores. Lá é primavera o ano inteiro. Ela fica localizada lá em Porto Alegre, na terceira perimetral, bairro Jardim Botânico. E a empresa oferece, desde o início, melhor opção em termos de variedade, qualidade e padrão das suas mercadorias. Tem plantas, cachepôs, produtos para paisagismo, decoração. Tudo isso está associado a uma logística de entrega rápida e eficaz. Então, é isso, pessoal. Visita a Floricultura Blumengarten, na rua Doutor Salvador França, em Porto Alegre, número 1750. Ou pode ligar para 3338-1588. A gente vai mandando mais abraços para os demais patrocinadores ao longo da nossa live aí. Porque o pessoal quer ouvir música, né? O pessoal está mandando abraço, o pessoal está dando boa noite, está super divertido. Olha, o pessoal está curtindo demais a live. Então, vamos lá, pessoal. É isso aí. Como a live hoje é dos 196 anos da imigração alemã no Brasil, o seu Anélio, nosso guitarrista, nosso pai... Mas não é teu pai, né? Não, não, não. Meu colega de pai. Ah, então. Não, porque eu sou mais velha que ele, claro. Ele não tem 87 anos ainda, né, Gil? Eu achei que vocês faziam doutrina junto, velho. Não, não. Ele tem 60 e pouca, é jovem ainda, né? 60, né? E eu vi, eu sabia. Então, eu já estava indo nos pares, mas assim, eu sempre acompanhei. Mas naquele salão legal, aquele... O Augustin, né? O Augustin. O salão do Pau Pincado, não? Olha, o Anélio, fora do ar, nós temos que fazer uma reunião sobre esse curia aqui. Mas como eu estava falando, o seu Anélio já tem por tradição fazer traduções de músicas que marcaram a época aqui no Brasil para o alemão, né? É uma via contrária do que muitos fazem de trazerem sucessos do exterior e trazerem para versões em português. O seu Anélio tem essa tradição já de transformar músicas que são na sua origem em português para o alemão. E uma dessas músicas, a gente vai trazer agora, que é o Beijinho Doce, o César Cruz, música essa que a nossa amiga Reda teve o prazer de apresentar. Onde mesmo, Reda? No Pocrama do Ratinho, lá. O Anélio fez o traduzimento, nós fizemos o gravamento no disco do Opulus daquela vez. E, enfim, fui lá para São Paulo no Pocrama e aí nós trouxemos o troféu, o primeiro troféu para o Rio Grande do Sul do Técio Mil, né? Com esse sucesso, o César Cruz. Vamos lá, então. Vamos de César Cruz. O 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 César Cruz. Vos tu mitgebrunas, von weinem, vermelhe Mit herzlichen grüßen, und wir uns verlieben Bis in Ewigkeit Se tu já tanso muito com Peixinho tosse Se tu precisa cozin, do deus, oh lindo La 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 Finta de fogo, Carlos Wir kissen und lieben Wie schön ist das Leben So ich bleibe bei dir Und mit Kuss und der Liebe Beklasse ich mein Herzen Wie schön ist die Liebe Ich schweige und liebe Ich lebe nach dir Ein Kuss aus mein Herzen Vergiss man die Schmerzen Wir leben dafür Ein Kuss aus mein Herzen Vergiss man die Schmerzen Wir leben dafür Ich lebe nach dir Ich lebe nach dir Und die Schmerzen Ich lebe nach dir 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 Oh, ich sie lasse binde Lustig ist das Sigeunen Leben Faria, Faria, ho Brauche dem Kaiser kein Dienst zu geben Faria, Faria, ho Lustig ist das im grünen Blau Und das Sigeunen sich auf den Haun Faria, 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 ho Lustig ist das im grünen Ball Und das Sigeunen sich auf den Haun Faria, 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 ho Faria, 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 Faria Parece um Goral Tipo Leckstestuna Abraço pro família Heufeld Alô, Santa Catarina Pessoal da Vitória, família Heidel Amigos de Igrejinha, grande Juliano Lustig é que eles não vivem Várias, várias ruas Traumemem Kaisern kein Dienst zu geben Fadiah, Fadiah, oh Lustig é que eles não vivem O que eles não vivem Fadiah, 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 oh Lustig é que eles não vivem Fadiah, 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 oh Beleza, beleza moçada Um abraço pro nosso amigo Marcos Vazen também, pessoal lá do Novo Paris também Sara Oliveira, Cláudio Weimer e a gente vai mandando abraço pro pessoal na medida do possível É isso aí, o pessoal tá comentando que tá dançando sozinho em casa, mas pode pegar quem tiver, né, quem tiver em casa consigo, pode pegar pra dançar O fato é que a live tá um sucesso, o pessoal tá animado, tá se divertindo Então agora a gente aproveita também pra mandar aquele recadinho especial em gratidão aos apoiadores e patrocinadores aqui dessa live E o abraço agora vai pra cast empreendimentos Então eles questionam em qual tempo da sua vida você está Tempo de iniciar ou desacelerar De curtir em família ou de simplesmente encontrar um local pra ver o tempo passar Esse lugar já existe e foi pensado para o seu tempo E se chama Ferdinandplatz O edifício conta com apartamentos amplos, 126 metros quadrados, acabamento de alto padrão, piscina adulto e infantil 700 metros quadrados de área de lazer Mas além deste, a cast empreendimentos apresenta também o residencial Carmel Com apartamentos de um e dois dormitórios Sendo um com suíte, possuindo até 73 metros quadrados Acabamento de alto padrão, espaço gourmet pra 35 pessoas e linda vista pra natureza Siga a Cast empreendimentos no Facebook e Instagram E saiba mais sobre a empresa E além disso, fica aquele recadinho, né pessoal? Tá curtindo? Tá se divertindo? A conta do Cicrede tá aí na tela Faça a sua colaboração, a sua contribuição De repente o Adriano, se quiser agora, pode mostrar um dos prêmios, né Adriano? Com certeza Pra quem tá depositando, transferindo as suas contribuições na noite de hoje Pra essa conta do Cicrede que aparece ali A cada 10 reais é um número pra concorrer Qual é um dos prêmios, Adriano? Olha só, um dos prêmios, eu vou pegar aqui, ó É um vale Vale 20 litros de chope da cervejaria Altenbrick A cerveja de feliz Então, a Altenbrick está aí Ofertando 20 litros de chope Como um dos brindes da live do musical Ômega 3 Então, bora lá Fazer a sua transferência Ajudar o João Emanuel E ainda concorrer àquele chope Que mais, Reda? O que mais de brindes vai ter essa noite? Pra quem colaborar? Tem ganeco de chope do Ômega 3 Olha isso aqui, ó Já tô fazendo test drive Olha Tu, olha, gelatinho no capricho Eu tomando água Mas isso aqui é fazer test drive com água, né? Mas depois, tu que vai ganhar Eu fiquei bonito nesse caneco, né, velho? Olha, tu até ilustrar, assim Tu passou um gel no cabelo E olha o anel Que também tá no capricho, Adriano, né? Cuidado que a Ana já tá em casa Eu não posso fazer muita provocada, né? Porque senão E, ó Tô escurindo, né? Do caneco tem que fazer Porque tu pode ser um canhador do caneco Ele, viu? Vai ligando que eu vou atender a ligação Ali no meio do programa Eu vou mandar um abraço especial Ao meu filho Augusto Que tá lá no bairro Santo Antônio assistindo, né? O Augusto A minha mãe Renê E minha esposa Jordana Que estão lá na sintonia E aqui tem abraço também A todos os vizinhos Da Júlio Rosa Machado Ó, o Eduardo Santos Pediu um abraço A Júlio Rosa Machado É a rua mais musical do bairro Santo Antônio, né, velho? Isso, mas O Santo Antônio ali É a capital da música, né? Isso, cada rua tem um conjunto, né? Isso aí, ó Isso aí Aproveitando os abraços Nosso amigo Sérgio Herli Lá de Sapiranga O de Ney Lydens De Salvador do Sul A Inês Weber Lá do Campestre Machéu Luiz Weschenfelder De Barão Obrigado pela companhia de vocês E a gente vai agradecendo Já muitos depósitos Já o pessoal já me mandou Os comprovantes aqui Que já estão concorrendo Ao sorteio E também estão ajudando O João Emanuel Né? Esse nosso amiguinho Lá de Lindolfo Então, demais Agradecemos Os depósitos Estão sendo feitos E continue Continue fazendo os depósitos E mandando-os para o WhatsApp Que está na tela Falando do nosso amiguinho João Emanuel Pra quem não conhece ele A foto dele está aqui no Do lado do QR Code Do lado do QR Code Tem a foto do João Emanuel Aí pra galera conhecer Esse nosso amiguinho Lá de Lindolfo É isso aí Então vamos mais de música Um pouquinho, Adriana? Vamos Vamos com mais música Aí então Segura a moçada No ritmo alegre Das bandinhas Uhul Tchau Hei! Hei! Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tirola Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não está ligado, aquele abração, o Taneter também que ajudou a divulgar a nossa live aqui. Isso aí, um grande abraço também para o nosso amigo Hernani Porn, que estava tentando ligar. Hernani, desculpe, não consigo te atender agora, mas um grande abraço para ti e para a Roseli, para toda a família. Diz para ligar fora do ar. Aqui, o... Olha ali, olha. Qualquer coisa, o... Hernani, tu liga aqui, enquanto eles cantam, eu vou te atender aqui. O nosso amigo Fachini emprestou a central telefônica dele. Sim, nós temos aqui, olha. Tem que puxar o 5 para fazer a ligação para fora, não precisa. Olha aí, ó. Então? Bem moderno. Pois, claro! E, Adriana, o pessoal está provocando, está mandando foto no WhatsApp que está fazendo churrasco, está bebendo, está fazendo aquela festa lá. Está bebendo demais. Mas eles que não sabem o que nos espera depois da live, né? Que legal. Dona Reda, vamos de chotão? Opa! Carlos, um programa de família, quarta-feira de noite, tu que está me assistindo, está me assistindo nessa hora. Está todo mundo assim, se divertindo. Aí vem o curi começar. Mas, Dona Reda, um chotão é um chote grande. Um chote grande. Dois chotes, um atrás do outro. Olha, daqui a pouco vai me encostar o maçamu, porque minha pressão vai para cima. abre o microfone dele e me dá um calorão, que Deus perdoe. E olha só, por falar em chote, essa música que a gente vai trazer agora é mais uma versão alemã que o seu Anélio fez por 196 anos da imigração alemã, que é a versão para as mocinhas da cidade, que agora ficou te chamando de Stedermitt. As mocinhas da cidade. Vamos lá, sim, então. Simbora com o ômega 13, a Dona Reda. Pode fazer tipo sofrência também, ó. Simbora com o ômega 13, a Dona Reda. Aquele abraço do amigo Cristiano Schoenel. Amigo aí. É um mecânico, né? Mexe, me aperta aqui. Simbora com o ômega 13, a Dona Reda. Uma trinca, a Sarfala. Simbora com o ômega 13, a Dona Reda. Uma trinca, a Sarfala. E se combate, se cuca moreninha, a coca em Tursquerra. E se combate, se cuca moreninha, a coca em Tursquerra. Também o nosso amigo Bruno Flores. E o nosso amigo Barbixa. Música Ao festeiro Entende mesmo, bem conversadinho Dá certo E nosso amigo Éder Da MHL Impresso O de som de que Tchulunga De falangam com clai No O de som de que Tchulunga De falangam com clai No Unique, mabixê, morena Milhô, da Zicifrida De bancar Unique, mabixê, morena Milhô, da Zicifrida De bancar Chegou o momento de fazer provocada Pra sua amiga violeta Lá de bruxê Do de namoro com uma moça solterona A bonitona Quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa A reda velha é que faz a cuca boa Uma por dezoito, duas por quarenta Preço de custo A cuca de rabanete Com bergamota A menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa A reda velha é que faz a cuca boa Ô Serano, se você precisar dessa letra, só me avisa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos no futuro da pessoa Que casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário os problemas se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa A reda velha é que faz a cuca boa Uma propaganda musical? Duvido não vender umas mil cuca Isso é um jingle Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário aos meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa A reda velha é que faz comida boa No brumo né velha Mas Deus é livre Mas essa música é um jingle pra ti né Mas olha nós fomos depois Tu que é o responsável de fazer solda e corte nos vídeos assim Tu é como é que chama? Titor Tu depois tu corta aquela partezinha assim Vou fazer uma Eu fazendo as cuca ali assim E bota aquela musiquinha de fundo Deus é livre Sabe quem é que não vai gostar disso? Pronto A Margarida Pilger lá em Bruxia Margarida nós fomos fazer uma associação Eu e tu né Nós já temos assim Uma vez nós fizemos Já faz muitos anos né Quando ela ainda era uma guriazinha A senhora já era uma senhora né Não Não faz nem tantos anos assim Não faz 60 anos isso Foi uns 5 anos atrás Lá em Bruxia Olha que foi um tendela Eu tava ensinando ela O segredo da minha cuca Ah é? Como crescer a cuca? Como faz Mas não vou contar no ar agora Pra não estracar né Mas a senhora ensinou ela Ou o genro cabeludo dela O Beca? Os dois Ah os dois Mas quem manda é ela Falando em abraço Um abraço pro Dalvan Weschenfelder Que tá mandando aqui Um abraço pro Felipe Brandt Oh que beleza Olha só pessoal Por falar no Felipe Brandt e no Dalvan São dois meninos São dois colegas nossos da banda Opus Um grande abraço A todos os colegas músicos da banda Opus Musical Omega 3 Que é esse projeto paralelo Que a gente tem A banda Opus né Então vai um grande abraço A todos os integrantes da banda Opus Ao Nanico Ao Lúcio Ao Mauro Ao Anderson Ao Felipe Ao Keller Ao Dalvan Também o pessoal da técnica Nosso amigo Paraíba Nosso amigo Klisman Enfim Um abraço A todos os nossos colegas Da banda Opus Especialmente Nosso amigo Luiz Weschenfelder Também lá de Barão É isso aí pessoal E assim ó Se o objetivo da live de hoje É ajudar o João Emanuel Eu acho que tá atingindo né Carlos Então vão seguindo Vão colaborando Pode usar a hashtag Ame o João Que é a hashtag que a família usa né Pra compartilhar a campanha também Mas a conta do Cicred Tá lá Faça seu depósito Sua contribuição Mande o comprovante Para o WhatsApp Ali do Carlos Pra concorrer ao sorteio E agora aquele espaço Que a gente manda abraço então Para os nossos patrocinadores Os nossos apoiadores E o abraço de agora Vai pra Unimed Unimed Cartão acesso mais fácil Consultas médicas Com valores Que cabem no seu bolso Em todo o Vale do CAI É a maneira mais fácil E mais rápida Pra você E pra sua família Terem acesso A diversos serviços De saúde E com a garantia então Da Unimed Central de Serviços Além disso O cartão acesso mais fácil Também conta com Medfone 24 horas por dia Aconselhamento E orientação em saúde Por médicos exclusivos Ligue ou mande um WhatsApp Para o número 3649-8938 Ou venha fazer então Uma visita Na rua Oswaldo Aranha 1315 No centro de Montenegro Faça já O seu cartão Acesso mais fácil E o Adriano Antes mandou um abraço Pra Margarida Pilger Isso Panificadora Modelo Também é um dos nossos Patrocinadores E apoiadores E o lema lá É a qualidade A qualidade Que faz a diferença Panificadora Modelo Que fica na rua Irmãos Brochier 681 Lá em Brochira O telefone é 3697-1170 Quem conhece Prova Sempre volta Adriano Né Carlos Com certeza Com certeza O nosso ponto fixo Já O ponto Daquele happy hour Lá na planificadora Modelo em Brochira Quando chega em Brochira Eu auto falho ali Apaga Sempre É isso aí Um abraço também Para a família De Nova Colúmbia Lá em Bom Princípio Família Perche Tá acompanhando a live E tá assistindo Tem gente que tá escrevendo Tá dizendo que tá arrepiada Ouvindo Baita resgate Da cultura alemã Com a live de hoje Viu pessoal Que legal A gente fica muito contente Com isso Contente mesmo E a gente aproveita também Pra mandar um abraço A todos os nossos alunos Alunos do Carlos Meus alunos Que a gente atende Nos municípios da região A todos os integrantes Dos corais Que a gente coordena Das orquestras Das bandas marciais Então sintam-se todos Abraçados Todos os nossos alunos Todos os coralistas Todos os integrantes Das orquestras Também um abraço Todo especial O pessoal do Catupi Nosso amigo Jonas Laux Da Tecnetrônica Também nosso amigo Tiago Stein Da de Parissi E um abraço E um carinho Muito especial A duas pessoas Pastor Márcio Da ISLB Aqui de Montenegro E também O pastor Charles De Pinheiro Machado Brochir Esses nossos grandes amigos Que também fizeram Seus vídeo convites E são parceiros Do musical Ômega 3 Também né Carlos Com certeza Depois eu vou citar Todo o pessoal Que fez aquele videozinho Convidando O pessoal das rádios O pessoal das páginas O pessoal das bandas E muitos amigos nossos Que a gente tem aí Fizeram muitos vídeos Hoje à tarde ainda Né Dona Reda Estávamos postando vídeos Editando vídeo Para postar né Sim Ah ok O Michel O Michel Está em Proxido Canéculo Está olhando Nós Olha que maravilha Um salve Para ti ali E o pessoal Estão mandando Mensagem No sap sap ali Então eles fizeram Um convite também O Edivan Gisele Nossos amigos Estão lá em São José Do Rio Preto Logo ali né Depois Portão ali para cima Mais ou menos Grande Edivan Grande Gisele São astros Da música sertaneja Né Lá Em São Paulo Acompanhando a gente Abraço carinhoso Para vocês meus amigos Vamos de música Carlos Vamos de música Vamos de música então Agora nós vamos Mostrar um outro lado Da Dona Reda Não é que ela vai Não é que ela vai virar de costas Né Dona Reda Ah bom Digo poxa vida né Eu estou começando A ficar preocupada Aqui do paladinho A Reda vai pegar No pauzinho agora Do bumbo né Do bumbo Batedor do bumbo Não chega um né Não chega um Tem o segundo Também ainda Olha Graças Que nós tem tudo Também Vamos fazer uma reunião Depois Eu estou preocupada Reda Estou preocupada No fim Deixa para mim Reda A live só termina no fim Essa música Vamos tocar é um hino né Mas Deus Essa cor Nós faz Não vamos falar o nome né Só eu começando A primeira partida Vocês já vão saber É um tom só Tu passou o som ali Sim Olha assim Enquanto a Reda Vai preparando ali O O Mequetrefe dela Vai mais uma vez Um abraço para a galera Da Rádio América O pessoal do Sesc Pessoal do programa Germânica em festa Nosso amigo Márcio Belling Galera aqui da Arte Som E pessoal da cervejaria Oxdog Que o pessoal aí que está Reproduzindo simultaneamente A nossa live Abraço também para a família Vou partir de Poço das Antas Que está acompanhando a live também Que legal Que show hein pessoal Vão deixando seus comentários Vão curtindo Deixando seu like Seu Pode ser um coraçãozinho Pode ser um like né Na fanpage do ômega 3 Da Reda Resmito E todos Os Os canais de mídia Que a gente falou há pouco né Lembrando que a gente vai tentar Atender O máximo possível De comentários Mas infelizmente A gente não vai conseguir Atender a todos Então já sintam São desde já Todos Abraçados pela gente Na medida possível A gente vai mandando Um abraço a todos Tá certo? E pessoal Quem quiser continuar ajudando É só aproximar o seu celular do QR Code Ou então fazer a transferência Através do número que está aí Abaixo do QR Code Para concorrer a 11 brindes Nessa noite E também ajudar o nosso amiguinho João Emanuel Lá de Lindolfo Collor Adriano Fala cara Temos festa hoje Temos festa Temos festa lá no município de Brochir Opa Meu compadre Davis Lerner Está de aniversário Davis Tudo de bom pra ti Muita paz Muita saúde E alegria O Davis que é um pequeno Grande cara Um grande pequeno cara Enfim né Grande abraço pra ti Lerman Tu com teus 1 metro e 50 Grande abraço pra ti Com certeza Chega de conversa agora né Vamos lá então Tu já afinou o instrumento? Sim Só pega o tom ali Qual é que é S bemol Ah tá afinado Tá afinado Vamos lá então moçada Vamos de Feliz em Festa Essa vai pro seu Luiz Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Sobrou um pum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hey! A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL Nossa amiga Julita, aquele abraço! A CIDADE NO BRASIL Pra quem pediu música dos futuristas! A CIDADE NO BRASIL 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 Lordes Irbis Nosso amigo Multi sechs Oito arkadaş José Cirginho Lamp E toda esta galera Jedderson Vieira Celso Dornelli Marlene Ritter Esse recerto que está acompanhando A live da Homes e da Reda Smithles Oi! E fica também aquela abraço também né Pra quem tá colaborando Pra quem tá mandando As suas contribuições Pra com Então a gente reforça aí Quem ainda não fez a sua colaboração De no mínimo deu 10 reais Pra ajudar o João Emanuel Que tem – Ame! fazer esse tratamento para buscar aquela medicação que custa tão caro e que pode curar a doença do João Emanuel. Então, essa live hoje também é beneficente, também 50% de tudo que for arrecadado vai ser destinado para o tratamento do João Emanuel. Então, fica aquele lembrete, a conta é do Banco Sicred, está aparecendo aí na tela. O Banco Sicred, que é o banco número 748, agência 0-119, conta 541290. Em nome de Carlos Alexandre Kral, CPF 008-373-995. Assim que está feita a transferência ao depósito, manda o comprovante para o WhatsApp 9803-11058, porque quem fizer a transferência ao depósito e mandar o comprovante para esse WhatsApp, está concorrendo a brindes que serão sorteados. Mostra aí, Adriano, mais um brinde para quem está concorrendo ao sorteio. Com certeza. Já foi mostrado o Vale Shopping, já foi mostrado a caneca do Ômega 3, já foi mostrada. Então, agora vamos mostrar as canecas de porcelana da MB Máquinas e Negócios. E olha a surpresa aqui, com a foto da Reda. E olha ali outro elecante, né? De porcelana, tem duas canecas aí, né? E também vão ter mais brindes que a gente vai anunciar daqui a pouquinho já, né? É isso aí. E antes de começar mais um bloco de música, fica aquele abraço para mais um patrocinador da live de hoje, que é a Sementes Van Leven. Esse ano, olha só a mensagem que a Sementes Van Leven mandou para você que está assistindo a live em casa hoje. E esse ano, com certeza, está sendo surpreendente. Estamos tendo que nos reinventar e, mesmo assim, reconhecer que, apesar de todos os esforços, todos acabamos perdendo alguma coisa. Mas quando você estiver desanimado, diante das adversidades, queremos que olhe para as flores. Quando acordar sem saber que rumo tomarem, tudo o que precisa resolver, abra a janela do seu quarto e olhe para as flores. Elas estarão lá para te mostrar que em todo lugar tem um pouco de cor, um pouco de vida, um pouco de amor. A Sementes Van Leven está ao teu redor há 23 anos e nesse momento difícil que a gente vive, está ainda mais próxima de você para te fazer sorrir e para lembrar o quê? Que tudo passa. A empresa está localizada na Avenida 20 de Março, 1087, no centro de Pareci Novo. Telefone é 3633-9393. Renan. Oi? Eu sou eu. Só tenho uma. Deixa eu achar aqui onde é que está, que meu WhatsApp está quase trancando. Matheus de São Carlos, Santa Catarina. Hein, Matheus? Ele mandou assim, ó. Pergunta para a Reda ao vivo. Sim. Se ele pode vender o FUCA dele. Ele pode vender o FUCA, Reda. Pode. Mas só se for para ajudar o João Emanuel. Sim, então, 70% da venda do teu FUCA pode depositar destinado diretamente ali para o rapazinho, né? Olha aí, ó. Boa proposta. Aí pode anunciar o FUCA ali na live, né? Por falar no... Isso aí. Por falar no João Emanuel, a pessoa com quem a gente fez o contato, a Simone e a mãe dela, a Clacy Schenkel, e a tia Iolanda Schenkel, estão assistindo nós lá. Bicho! Que legal. Vamos botar a música na conversa, gente? Vamos? Daqui a pouquinho tem mais brindes, tem mais patrocinadores para vocês acompanhar quem está apoiando essa live do bem, essa live dos 196 anos da imigração alemã no Brasil. Fala, Carlos. Essa vai especialmente para Isabela Halper, então, lá de Brochir, né? A Isabela Halper, com certeza. A gente vai trazer, então, agora mais esse sucesso da música alemã, a Isabela, porque de feia já chega a reden. Então vamos de Isabela! Segura-se, então! Eu estou vendo! A Isabela Halper, com certeza. Ela me deligaso, ela me lê ou não deix Hãs rca O que eu pediremos? Ela me vole com ela, sem gravar. Ela me deixará não deixe, ela me deix hou, ela me deixe 600 anos, ela me deixe 100 anos. Oh, vem e se paukis em mim, Slis-se de píra em zu. Oh, Isabela, oh, vizinho, viz tu. Oh, Isabela, oh, vizinho, viz tu. Isabela. Ein ziesekuss, ein heisekuss, das wär ja gar nicht schlecht. Und wenn ich sie drum bitten tun, dann schreit sie bleib' mich weg. Ein ziesekuss, ein heisekuss, das wär ja gar nicht schlecht. Und wenn ich sie drum bitten tun, dann schreit sie bleib' mich weg. Oh, Isabela, oh, vizinho, 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 Oh, Isabela, oh, vizinho, viz tu. Oh, Isabela, oh, vizinho, viz tu. Oh, Isabela, oh, vizinho, 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 vizinho. Envente! Achapatão maior. Bem maior. Amor, Caxias, do Sul! Em chão, cães, 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 do Sul! Nosso amigo Jacinto Klein Só de bom princípio Música Música Quem é que é esse curi que tu sempre chama? Teu sobrinho? Teu neto? É o Bruninho, né? Ah, o curi é o Bruninho Bruninho, é velucia, que é lá em Bruxir Isso aí Eles vão ver daí amanhã Ah, os moias Nossa, eles já estão recolhidos O Bruninho que é o porteiro de Bruxir Sim, sim, ele é o MS, o mestre de cerimônia Daí ele vem recepcionando o pessoal quando chega O que a senhora é do Bruno? Eu da Vinúcia, mãe do Luia Nós íamos juntos nos pais antigamente Daí por isso que eu acabei sendo matrinha do Luia Mas o Bruninho nunca passou a mão na senhora Eu sou uma senhora de respeito O marido Helmo está cuidando da careta acrícola ali na sombra Mas nem quando ia nos matiné lá no Fran Grai Não, não, não O Bruninho tem Eu tenho Itália para ser a mãe do Bruninho Ah, certo Eu tenho 87 Ele vai fazer agora 64, eu acho Bem mais Achei que era 69 que ele ia fazer Não, ele é mais jovem A Reda nem entendeu, né Reda? Como você não falou deitado? É, claro, 69 Então pronto, viu? Temos mais recadinhos aí, Grazi? Temos, temos recadinhos sim Agora o abraço vai para o pessoal da Água da Estância Diferente, especial e ideal Essa é a Água da Estância A água mineral natural que se diferencia Por ser extremamente leve e delicada ao paladar Justamente pelos baixos índices físico-químicos presentes em sua composição Localizada na Estrada do Caburé 190 em Barra do Ribeiro A Água da Estância está disponível em embalagem de 20 litros E em breve também estará na embalagem de 5 litros Faça contato pelo e-mail Águadaestância Arroba gmail.com E pelo telefone 514001410 Água da Estância A água como deve ser E quem também patrocina a live de hoje Do musical Ômega 3 e da Reda É a Sociedade Cultural Esportiva De Despique E Capela São José De Despique Pareci Novo São duas entidades de Pareci Novo Que sempre apoiaram o musical Ômega 3 E que renovam a parceria com esse trio Apoiando a live Incentivando o trabalho da música E da cultura alemã Então fica sempre aquele abraço Para o pessoal lá do Parecia E também um abraço para a mecânica Fernando Que também patrocina a live de hoje Mecânica Fernando Oferece serviços de mecânica leve E injeção eletrônica Especializada em ar-condicionado automotivo E colocação de gás Localizada em linha Pinheiro Machado Brochir O telefone da mecânica Fernando É 51985-440-262 É isso aí pessoal Isso aí Vamos mostrar mais um brinde Que estamos concorrendo Vou pedir para o nosso cameraman Focar aqui Equipe da Julita Ah, o Julita filma nós Isso Hashtag Chulita filma nós Nós temos aqui uma lareira ecológica Da empresa Arteiro de Garagem Do nosso parente Nosso amigo Ezequiel Kral Um grande abraço para ti parente Ele que está doando essa lareira ecológica Para o sorteio de brindes Dessa live de hoje Então daqui a pouquinho A gente vai falar mais sobre o Arteiro de Garagem Que doou a lareira ecológica Para os nossos brindes É isso aí pessoal E quem está colaborando Aí na conta do Cicred Para ajudar o João Emanuel também Manda o comprovante Para o WhatsApp Que está sendo divulgado E também fica aquele convite Para quem colaborou Para quem também está acompanhando a live em casa Manda uma foto Manda um vídeo De você assistindo a live Dançando Curtindo Porque olha O que está chegando de foto por aí No Facebook No WhatsApp O pessoal está super animado Quem sabe não rola até Um concurso Um prêmio aí Para foto Para o vídeo mais animado De quem está acompanhando a live É uma né Gostamos Se ainda não foi feito É verdade Já afirmamos o compromisso agora Olha aí ó Assine então A melhor foto O melhor vídeo Que vocês mandarem Vão concorrer a um brinde Surpresa A gente ainda vai decidir A gente ainda vai decidir qual vai ser o brinde Né Para esse feedback Vamos fazer uma reunião Né Isso E só para o pessoal Então ficar por dentro Tem dois QR Codes na tela O QR Code Que está escrito a palavra Se cred É para as doações E o outro QR Code Que tem o sinalzinho de WhatsApp No meio dele É para vocês Enviarem O comprovante do depósito Né Fica bem fácil O pessoal que tem o WhatsApp É só ligar a câmera E apontar para o QR Code Que se eu não me engano Está à direita da tela Né Carlos Deixa eu ver aqui A esquerda está das doações E à direita Estão então Ali O QR Code É Estou certo Tu não é Mas tu não é canhoto Né Vinicius Tu que quer saber O que é o tal do QR Code É um quadradinho Assim Parece uma massa gurida Malbaçada Assim né É assim Aquilo assim Uns riscadinhos Cada canto tem um Um é para a situação E outro lado Para tu mandar as comprovante É quase que nem O rosto da Reda Quando ela não passou A maquiagem O reboco ainda É quase isso O povo Sempre tem que estar no meio Né E o pessoal quer mais música Mas antes de começar Mais um bloco de música A gente manda aquele abraço Para o patrocinador ZetaNet Então velocidade e qualidade Para a sua conexão Com a ZetaNet Você aproveita O melhor da internet Sem estresse Acesse ZetaNet.com.br Ou visite a empresa Em Montenegro Na rua Ramiro Barcelos 1500 Sala 112 E tem também em Brasir Na rua Ernie Oscar Falt 391 Sala 100 O telefone E o WhatsApp É 3697 6300 Show de bola moçada Vamos no ritmo do Kerp agora Vamos lá Vamos lá De Kerp é bom Mais uma noite De animação O Kerp é bom Pra se dançar Todos alegres Todos felizes Pra que tristeza Para que chorar Na minha terra Dança frita E dança frita Com a gaúcha Grita Pra tristeza Não sentir Enquanto dança Muito alegre Ela se expande Como é linda Em meu Rio Grande Uma bandinha Tocar O que precisa De um goral De um baile De sociedade Avisa nós Mais uma noite De animação O Kerp é bom Pra se dançar Todos alegres Todos felizes Pra que tristeza Pra que tristeza Para que chorar Não tem problema Igualdade É liberdade Todo mundo se diverte Na maior ferocidade Torce da Puba Cheira a média Ele é liberdade Todo mundo vai dançando E a bandinha Vai tocando E lá vem as duas E Mário de Crê E Mário de Crê Mário de Crê Mário de Crê Mário de Crê Um bom amado Um bom amado Então a gente vai E marinho de crepe, tá sentindo a cheiramento E marinho de crepe, tá sentindo a cheiramento E marinho de crepe, tá sentindo a cheiramento Fliga ou não fica? Fliga! Opa, nossa jovem de espéria Ela viu bem feito, o pai teve que chamar atenção Ela era costureira de mão cheia E marinho de crepe, tá sentindo a cheiramento 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 Conta pra mim Meus e chequei um Obst E o que a l'air Opsa sassat Alesi smedri Opsa sassat Alesi smedri Opsa sassat Alesi smedri Wenn man schläft Ist doch na tiel Dann träumt man Von dies und das Aber träumt Er zentke Regen Und dann war De Strohsätt Obst Opsa sassat Alesi smedri Opsa sassat Alesi smedri Opsa sassat Alesi smedri Hopsasasat, alles is medir Hopsasasat, alles is war Hopsasasat, alles is medir 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 Hopsasat, alles is medir Hopsasat, alles is medir Hopsasat, alles is medir Hopsasasat, alles is medir Hopsasat, 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 alles is medir Feliz Um abraço Hopsasat, trabalho Um abraço Carola Hopsasat, Eu wein e jammeri na minha guitarra Mas você pode me dar um Trostinho a reda Eu wein e jammeri na minha guitarra Mas você pode me dar um Trostinho a reda Eu te amo, meu Kost, 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 meu Kost Comiçoeira Omega 3 Seguem ao vivo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quero verlang, traurig bin ich Habt'im geschrieben, Prost kommt er nicht Queren verlangen, traurig bin ich Habt'im geschrieben, Prost kommt er nicht Essa vai pra Rosa, pra Margarita e pra Violeta Und das Minhas Amiga Ich tu mich abschieden, mein Herz ist dein Willst du mir nicht, bin ich allein Ich tu mich abschieden, mein Herz ist dein Willst du mir nicht, bleib mich allein Como é que é o ronco do bugio? Oh, 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 oh Bem diferente da vaquinha preta Oh, 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 oh Esse bugio tá mais pra mico Como é que diz? Corta? Tem mais recadinho lá, Grazi? Tem sim, tá bem divertida essa live Que noite de quarta-feira, né? Pra você que tá assistindo em casa, dançando Mandando vídeo, mandando foto, né? E essa live, ela só é possível porque ela conta com o apoio e o patrocínio de empresas e instituições Por isso fica agora aquele abraço pra Original Móveis de Salvador do Sul Que é uma marcenaria da família Renner Que fabrica tudo em móveis sob medida em MDF e madeira desde 1987 Quer remodelar a sua sala, cozinha, o quarto? Ligue para 3638 1443 Ou entre no Facebook, arroba Original Móveis E quem também patrocina a live de hoje é a Lanches Perdigão 2 Perdigão 2 está no mercado desde 1987 Sendo uma empresa familiar Comandada hoje pelo seu Casimiro e a sua filha, Grazi Tem como propósito servir e oferecer lanches com qualidade e carinho A empresa está localizada na Rua Capitão Cruz, 1887, no centro de Montenegro Ambiente moderno e exclusivo Peça o seu lanche pela teleentrega no 3632 4962 E mais um abraço também para Bruna Melo Bruna Melo Contabilidade Serviços contábeis, registros de empresas, certificação digital E registros de marcas e patentes A empresa fica localizada na Rua Manaus Na sala 202, centro de Portão Telefone 3562-2326 ou WhatsApp 9953-811-0 E-mail atendimento Arroba brunamelocontabilidade.com.br Vamos dar aquele recadinho, aquele abraço especial Aos amigos que ajudaram a divulgar a nossa live O nosso amigo Daniel Raque do grupo Serranos Márcio Ort de Tupandi Roberto Coop do grupo Barbie Cacho Tiaguinho lá de Paris Novo Renato Weber da banda Champion Herr Fritz Divulgações de Itaio Santa Catarina Joel da banda Legal Também Nando Rosa da banda Rosas Edivan Gisele Sidney Alves Matias Nosso amigo Gabriel da Rádio Imperial Rogério Schneider, Miqueira Bem Que Não Custa Nada De Concórdia César Moreno Ismael da banda Brilha Som Carlinhos dos Montanares Nosso amigo Roberto Marshall A cantora Fábia Ito A Juliana da dupla Elton e Juliana Cássio, professor de música aqui de Montenegro O Nene, também divulgador O Alemão Fritz Marconi da banda Rota Luminosa Márcio Belling Do programa Germânica em Festa Maicon da Rádio Imperial Alessandro Turra do Brilha Som E Giovanni da Imperial Depois eu falo mais alguém aí Que tem bastante gente Isso aí Tu conhece bastante gente, né? Olha só Tem mais galera aí Que deixou seu recadinho Que daqui a pouco o Carlos Faz um segundo take aí Com os demais apoiadores Que mandaram o seu vídeo convite Vai um abraço especial também Pra Ana Paula Pro Lúcio Pro Caio E pra Clarinha Que estão aí também Escutando No seu lar Na sua casa A live Do Ômega 3 E da Reda Sim, qualquer coisa liga Tô aqui pra atender Pessoal Vamos ver como é Que é o telefone da Reda aí Pode ligando ali assim Pode ser sap sap Pode mandar áudio No sap sap Que eu atendo aqui Pera aí Reda Atende aí por favor Atende aí Ó, volta Bota no ouvido Ó Vamos ver quem é, né? Alô Oi, quem fala? É do Puff Não, não, não No Puff não No Deus do Livre Isso aqui é um baile de respeito Deus do Livre Deixa pra lá E é um baile mesmo O pessoal tá arrastando os móveis em casa E tá dançando Tá se divertindo A Reda inspirou o pessoal Tem gente que gostou tanto do teu look, Reda Que que é isso? O look da Reda É vestimento Ah, bom, porque eles O outro ali tem que Antes Eu tenho que botar daqui a pouquinho Uma tela pra mim Pra fazer o traduzimento Anelio, faz o traduzimento Do que eles falam Um diz take Que eu já não sei Que ela corte Look Digo, ué Mas está assim Então, dona Reda O pessoal gostou tanto do seu vestido Isso Do seu vestimento Dos seus trajes Ah, tu é dessa época Dá pra até dar uma sacudida Quando tá quente, né Sim, é tudo Eu sempre cuido E que aquela fumacinha Que saiu em seu talco Que tá caindo É pra, como é que é isso? Pó pelotense Não, mas é tudo Tem que combinar Eu sempre incumbino Os sapatos Aí o pessoal tá se inspirando em casa Tá botando roupa bonita Como se fosse pro baile mesmo E tá dançando E tá dançando e tirando foto, né E enquanto dança Tira foto E curte a live Aqui do musical Ômega 13 da Reda Pode fazer a sua colaboração Mas não esquece Manda um comprovante Da transferência E do depósito Pra Essa transferência aí Feita na conta do Cicred Que tá aparecendo aí Na sua tela Você manda o comprovante Para o WhatsApp 9803-11058 Porque daí você tá Repetindo Repetindo 9803-11058 Daí você concorre a prêmios Que serão sorteados Pra todo mundo que colaborar Com doações na noite de hoje Com certeza Daqui a pouquinho a gente vai falar De mais um brinde Que o pessoal vai estar concorrendo Graças a Deus Ninguém pediu ainda Sempre nas minhas lives Ou eles querem o meu vestido Ou querem o meu chapéu Não? É incrível, né? Cerola nunca alguém pediu? Graças Não, mas Esses dias dava frio, né? Eu sou lindo Hoje dá calorão Assim, tipo praia, né? Isso Eu já tô olhando até do outro lado Aqui do cenário Ali fazer tchum Ali naquela cisterna, né? Abraço a vada pomba Isso aí Que legal E antes de voltar Pra mais música Fica mais um abraço aí Pra lotérica Árvore de ouro Que é uma das patrocinadoras Da live de hoje Localizada na rua Ramiro Barcelos 1517 No centro de Montenegro É uma lotérica Conveniada ao Banrisul Aceita pagamento De boletos Saques E depósitos Além disso É um estabelecimento Pé quente Quando se fala De trilegal Já foram entregues Mais de 130 prêmios Ali comprados Na área de ouro Então o telefone Lá é 3649-4868 Isso aí E seguimos no ritmo Da música alemã Mais uma Que nem diz a Reda Que foi feito Um traduzimento Pelo seu anélio Vamos ver agora Como é que fica A moreninha linda Em Toit Em alemão Vamos lá então Com Um chão Praunos Mês Vem Calefogo Meu Herz é traurig irresponsible Mês Me ex Me ex Mês Mês Amém. E agora é a hora do... Eu tenho um pequenoho, eu tenho meia, eu tenho um medo de conforto... E do Rio Grande do Sul Eu tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Tem alguém que vive longe, longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe já tem uma nora Se eu encontrar eu volto logo Te conversa, ela me disse Essa eu te ganhei, né? Tu estudou, né? Talvez esteja em Maratá Em Broxia, no Pinhal Lá na linha Catarina Ou talvez no Morro Azul No Rincão, Plumadol Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Maratá Em Broxia, no Pinhal Lá na linha Catarina Ou talvez no Morro Azul No Rincão, Plumadol Sei que é linda essa menina Meu rapazinho que estudou da última ensaio pra cá, né? Pessoal do Morro Azul Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Meu sorriso feminina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra linha Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem Meu bem, me diga Onde está meu bem Me ensina Talvez esteja em Maratá Em Broxia, no Pinhal Lá na linha Catarina Ou talvez no Morro Azul No Rincão, Plumadol Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Maratá Em Broxia, no Pinhal Lá na linha Catarina Ou talvez no Morro Azul No Rincão, Plumadol Sei que é linda essa menina Enxaviza o Flávio da Zink Eu libero essa letra, meu irmão Que beleza, hein? O baterista deu uma batida a mais no prato ali Tu viu, sua velha? Ele gostou antes quando eu fiz Ele fez aula com o Cristiano Chenel, sabe? Ele sempre deu uma batidinha de prato a mais no final Ô, véia Tu tem que fazer agora uma música falando do T-Retol Sim Que não tem aqui nessa letra, né? Isso é na versão 2 Ah, o T-Retol, o Spitzkop 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 Por que que tu riu, Anélio? Não tem que... Vai que eu não conheço essa localidade ainda Tu conhece o Spitzkop, véia? Ou só o Spitz? Tem o do Maratá, não, o Mila Spitz Deixa eu mandar o... Só um pouquinho O Spitz do Maratá, tu conhece? Sim, Marida Neiva O Spitz do Mila, tu conhece? Não, o Mila Spitz Deixa eu mandar um abraço pessoal que gravou os vídeos pra nós Nosso amigo Dionis, da banda Sul Brás O boneco do musical Encanto de Feliz Altair Lanzarini Nosso amigo João Carlos Moira, da Rádio Nova Salvador Luiz Alberto Heidel, da Rádio Imperial Helmut da Silva, de Santa Cruz do Sul Sandro Coelho Jonathan Vargas Loiara, da banda Indústria Musical Guilherme Batista, da Rádio América Lê Vargas, do grupo Cheguri Cris do Samarino Lucas Sebastiani, do programa Comitiva RS Cris Vargas, do grupo Che Barbaridade Miguel, da Super Banda Canecos Luciano Roden, do trio Parceria Juliano Raque, do grupo Tibre Gaúcho Clóvis Nascimento, da Vale Feliz Maristela Eker, da Rádio Broxir E aqui, Salete Ellinger, da Rádio 89FM Ao pastor Charles, de Linha Peiro Machado Carlos Ode, de Aratiba Luiz Cláudio, do Che Garotos Pastor Márcio, aqui de Montenegro Helmut Tarabutan Nosso amigo Omar Kuma, da Banda Modelo E o... Rudy Fritz, do Fritz 4 Daqui a pouquinho está chegando mais gente Tem mais gente que mandou recado As moças ali, essa aqui é que vão mandar o recado também É campanha da casalha ou ali falta de roupa? Quem são essas aqui? Essas dali? Isso são os manequins que eu tenho Ah, pô, me diga ali porque... Fiquei preocupado, chegaram com uma campanha da casalha Nós íamos fazendo o fim da live ali, né? Com a fazenda desse vestido dá pra fazer uns quantos corpinhos, né, véia? Começou Por falar em corpinho, dona... Ah, tem os patrocinadores, né? Isso Temos, temos patrocinadores E lembrando que está divertido, está legal É baile em casa mesmo A galera está dançando, está curtindo de montão Sem pagar ingresso Porque a live tem patrocinadores, né? Então fica um super abraço para o pessoal da Mendel Floricultura Que foi iniciado por Terezinha Mendel em 1970 Ao criar plantas em volta da casa E depois passou a produzir em estufas em 1975 Aumentando a produção e as variedades Hoje o carro-chefe da Mendel Floricultura são samambaias Palmeiras rafis Pau d'águas de troncos com vários tamanhos Cicas e diversas plantas O telefone WhatsApp é 996-542-470 Outro patrocinador da live de hoje É o Colégio Sinadal Progresso Que está com matrículas abertas para os seus cursos técnicos De enfermagem mecânica e especialização em enfermagem do trabalho O início das aulas está previsto agora, para agosto de 2020 Os cursos acontecem no turno da noite E os cursos técnicos contam com estágios supervisionados E mais de 150 empresas convidadas O Sinadal Progresso é referência e informação profissional no Vale do Caí Para ter mais informações Ligue 3632-2318 Ou acesse o site sinodalprogresso.com.br Colégio Sinadal Progresso Um lugar onde nascem os sonhos Que beleza E tem mais recadinho aqui também Um abraço para o nosso amigo Gediel da linha Catarina Também nosso amigo Daniel Que está aí também Paulinho Nosso amigo Dado Também nosso amigo Francisco Mendel Essa galera toda que está aí Na escuta Lúcio Renner de Salvador do Sul João Leindecker Também de Salvador do Sul Márcia Kerber de Maratá Também deixaram o seu abraço A Carmen Lá de Novo Hamburgo também Carmen Herley Isso aí Pessoal também aqui Deixa eu ver Tem mais um abraço Para o nosso amigo Clayton Laux Clayton Laux Também que está aí Fazendo aquela festa com a gente Também nosso amigo Daniel Lá do bairro Santo Antônio Que maravilha E um abraço para o pessoal da Cibel Imóveis A Cibel Imóveis Foi criada em 2014 No município de Pareci Novo A sua visão é ser a referência imobiliária Na comercialização e locação de imóveis de qualidade No Vale do Caí Propiciando aos seus clientes Uma experiência única na compra, venda e locação Das melhores ofertas de qualquer imóvel disponível no mercado Trabalha com qualidade no atendimento E garantia da satisfação dos clientes Sempre com ética Responsabilidade, transparência, honestidade, confiança e agilidade O telefone e o WhatsApp da Cibel Imóveis É 98257-1111 Beleza, beleza mesmo Beleza ou só simpatia, Reda? Dona Reda Fazia paciência, agora O que a senhora esconde embaixo desse pano aí? E desse chapéu? Pera aí Com todo respeito A senhora pode tirar o chapéu para mostrar o lencinho? Olha aí Sabe o que ela tem embaixo daquele lenço? Neocid Neocid A senhora de baile abriu a segunda pista Deixa eu mandar um abraço para a minha sogra também Lá em linha, Piero Machado Que está ligada, né? Acabou de mandar um abraço aí Mas Pode preparar Atenção, minha querida amiga Olha bem em mim aqui Com a câmera 2 Métia Não, mente Não, mente não É um pupia que está ali Não, eu estou falando com a sogra Para fazer lá do lado da parede Ah, tá Com essa puxação de pacote Pode preparar uns 5 mil E emprestar Eu não gosto de dar notícia triste para as pessoas Eu sou uma pessoa que só leva coisa boa para frente Mas com esse abraço aí 5 mil no mínimo Já lhe sei Falando em 5 mil Fica o lembrete aí para o pessoal que está curtindo a live em casa Quer colaborar com o João Emanuel Menino que tem amiatrofia muscular Lá de Lindolf Collor Metade do que for arrecadado essa noite Vai direto para o tratamento do João Emanuel Faz a transferência Faz o depósito A partir de 10 reais A cada 10 reais concorre um número Ao sorteio de brindes super especiais Que estão sendo mostrados e divulgados aqui essa noite Feita a transferência Manda o comprovante para o WhatsApp Que está aparecendo na tela também Para que você possa concorrer a esses prêmios E aí a gente podia mostrar de repente mais um prêmio E vamos quebrar o protocolo Vamos Olha aí Vamos chamar nosso amigo Ademir Fachini, por favor Vem aqui Mas, ah Ele até tomou banho já Penteou o cabelo Passou uma... Uma glostora nas milenas Ah O Ademir Fachini Que vai apresentar mais um brinde Que nós temos aqui essa noite Ademir Fachini Que é um grande parceiro De todos os artistas Do estado Da região aqui, né Olha aí, ó Para a câmera 3 aqui, Fachini Chapuxa é uma serenata, né Olha aí, ó Um violão personalizado Do Ômega 13 Da Arte Som Olha aí, ó Que maravilha Obrigado, Ademir Né, por esse super apoio Né, desse violão Personalizado do Ômega 3 E da Arte Som O pessoal está concorrendo também Então, a esse violão A lareira ecológica Aos 20 litros da Altenbrick A canecas de chope personalizados do Ômega 3 A canecas de porcelana da Reda E da MB E também uma cuia da Companhia do Chima Isso? Esqueci de algum? Bem, sim Reda, alguma vez lá no salão do poste fincado Ou no algo, assim, lá naquele salão que a senhora No Kerber, no Tickel Alguma vez algum rapaz com todo respeito chegou assim Menina, não corte seu cabelo Não, 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 não Assim, eu sempre fazia A senhora é careca? Não, um pouco Eu fazia um coquezinho bonito Assim, daí nós íamos a pé para os bailes, né? E aí deixava dentro de umas agolinhas plásticas de açúcar Saca, né? Paca Saca não pode ser E aí botava ali assim no canto, escondido lá E botava um sapato bonito, lustrado Uh, lá para uns tempos Gude Zeit Sim, estava lá escrito Morrinhos Rio Grande Então, especialmente ao meu amigo Elemar Schrener Lá de Santa Cruz do Sul Chegando o sucesso Menina, não corte o cabelo É para ti, Xena Vamos lá, então, assim Aí, para ti, já tem o sinal de busca ali também Sucesso Menina, não corte o cabelo Seus cabelos é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, não corte o cabelo Seus cabelos é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz No dia em que eu não te vejo É demais a minha dor É demais a minha dor Você é um botão de rosa E eu sou seu beija-flor Menina, não corte o cabelo Seus cabelos é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina, não corte o cabelo Menina, não corte o cabelo Seus cabelos é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O fogo quando se apaga Nas cinza, nas cinzas Nas cinzas ficou calor O fogo quando ama Acende a chama do amor Menina, não corte o cabelo Seus cabelos são lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar Por esse mundo sem fim Eu buscava o meu amor Pra viver perto de mim Menina, não corte o cabelo Seus cabelos são lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, não corte o cabelo Seus cabelos são lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Em homenagem a moça Que tá um bonito vídeo Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Teu amor me faz feliz Esse brilho dos teus olhos Ilumina a minha estrada Com você eu tenho tudo Sem você eu não sou nada Eu queria ser a flecha Do cupido e da paixão Pra ficar sempre cravada Dentro do seu coração Pra ficar sempre cravada Dentro do seu coração Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Teu corpinho Tão bonito É uma fonte de desejo É um corpinho, viu? Me lambou E aí, eu comecei só pra cá Seríssimo Na doçura do teu beijo Minha alma se encanta Pelo amor que tu me das Minha vida só é vida Com a luz da tua paz Minha vida só é vida Com a luz da tua paz Minha bela, bela dona Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz E aí, lavança bonita E aí, lavança bonita E aí, uhu, uhu Que, bela, oh, Heda O que foi? Eu fiquei na dúvida Como é que tu cantou essa música? Minha bela, bela dona Peladona? Mas, não, não, é com pé de pola ali, né? Não é peladona, Heda Não? Não, é bela dona, Heda Ai, eu tenho que ir lá na Sinara e na Garola e não ajeitar meu óculos Não é peladona É que eu tava vendo aquele Schwentz, ele é pra baixo, é pra cima, então, né? Mas a senhora enxerga o Schwentz ainda? Mas eu tava vendo aqui assim, minha bela, peladona A senhora enxerga o Schwentz quando tá pra baixo ou quando tá pra cima? Não, não tô enxergando Mas tô falando ali a letra, minha Ai, 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 peladona Oi, um, me mandaram aqui uma foto no meu sap-sap Pena que eu não posso mostrar Eu entrevistando tu Minha primeira apresentação fora de estúdio, lá em Pruxir Tu fez um solo de sax Olha só, vixinho, quer Ô, Beto, que ano foi isso? Isso faz uns 300 anos O amor Xera tinha capelo ainda ali, ó Sim, mas daqui as provas Tá o Silvério, o Chaita ali Ih, ô, Beto, obrigado pelas fotos O Beto que mandou foto dos filhos dele dançando ao som do ômega 3, né? Sim, mas a menina não corta os cabelos, porque das peladonas aqui Não, não, não Não, daí ele disse Deixa, deixa Daí o Lua e a Aloysia já estavam dormindo Já recolheu, daí deu até essa hora, né? E tem mais recadinho, né, Grazi? Tem, tem recadinho sim Enquanto vai na Copa pegar uma batata frita durante o baile agora Um choppinho, alguma coisa Escuta aí o recado, uma cuca Cuca? Depois a Reda faz a propaganda da cuca, né? Cura? Tem, falando em propaganda, tem um abraço aí do pessoal da Brenner Que também tá patrocinando a live de hoje Tudo começou com uma pequena revista de máquinas agrícolas em 1967 Hoje já são muitos anos de trabalho comercializando tratores e implementos agrícolas Os três principais fornecedores da Brenner são Agrale, Stil e Lavrale A matriz da empresa fica localizada na rua 25 de Julho, 195 Em Lagiado, tendo como telefone 3714 5533 E a filial de Montenegro fica na estrada Maurício Cardoso, 3500 E o telefone é 3632 1373 Quem também tá mandando abraço e patrocinando a live é a Giro Bebidas A Giro que trabalha com as cervejas Skin, Baden, Devassa, Eisenbahn, Glacial, Shop Skin, Shop Eisen E toda linha lata, latão, long neck e 600 ml Além de refrigerante FIS 2 litros e lata O telefone da Giro é 3632 4492 E o último abraço desse bloco aí de patrocínio vai pra Abrasivos Bervanger A empresa Abrasivos Bervanger trabalha com itens de fabricação própria E importa produtos relacionados a abrasão, cortes e desbaste Tendo como foco as atividades na área metal mecânica e construção civil Fundada em 2001, a empresa localiza-se no município de Pareci Novo E tem como principal objetivo oferecer produtos de qualidade com bom custo-benefício Ótimo desempenho e segurança para os seus clientes Visite o site abrasivosbervanger.com.br Ou ligue para 9996 24277 E agora vai mais uma vez os abraços ao pessoal que gravou o videozinho Convidando para a nossa live Meu amigo Marcelinho da banda Alma Nova Jacinto Klein de Bom Princípio Paulinho, Dil e Gerson e Daniel da banda Os Atuais Jackson Brenner da rádio Aurora Meu amigo Ladir Brandalize do grupo Dirotondo e da rádio Imperial Também nosso amigo Rafael Malenotti do Acústicos e Vavulados e da rádio Gaúcha Volney Bianchini também mandou aquele abração O nosso amigo Nercifalc da orquestra Os Montanari também mandou seu vídeo A Helena Pelens e o Alex da banda Pérolas do Sul Todos esses que gravaram um videozinho convidando para a nossa live Esses abraços acabaram E tem um abraço muito especial que a Grazi me mostrou lá Tu conhece o Olídio? O Von Mützen? O Von Mützen, botou assim ó Reda gostosona Ah não, por amor de... Von Mützen Tu olha, deixa o pessoal do Santos Reis te pecar Tu lá sempre diz o pessoal do Cafundou Eles vão te pecar Aliás, o Beto ali deu sinal de vida Ele disse dia 6 de abril de 2011 Foi aquele programa 2011? Sim, era a abridura do roteio lá Eu fiz um programa ao vivo de corpo presente lá em Pruxi No Peto Espada aquela vez Que maravilha, hein? Von Mützen, guter Zeitung Guter Zeitung A senhora estava de corpo presente? Claro que eu estava lá então corpo presente E que corpo, né? Não, eu estava com aquele traje que eu queria vir hoje, né? Aquele que encolheu? Sim, atenção vocês que estão... Isso foi por causa da enchente que deu na Santo Antônio? Não, lá no Coloni tem muito sol Eu deixei para secar o sol Eu acho que é isso que não pode fazer, né? Eu acho Foi isso, graças a Deus Porque esses aqui estão bem folgados ainda Esse aqui está com um cheirinho de naftalina Sim, que enquadra tem, né? Pessoal, quem está em casa Que ainda não fez a sua contribuição Na conta do Cicrede Que está aí embaixo na tela Ou quem já fez E quer concorrer a mais um número do sorteio Porque a cada 10 reais de contribuição Concorre a um número, né? Fica aquele lembrete A conta do Cicrede O QR Code está aí na tela Pode fazer a sua transferência 50% de todo o valor arrecadado Vai para ajudar o menino João Emanuel De Lindolfo Collor Que tem AMI E que é, então, o objetivo Um dos objetivos, né? Dessa live beneficente de hoje E lembrando Quem fez a doação Manda o comprovante para o WhatsApp 9803-11058 Porque quem mandar comprovante Está concorrendo A uma série de prêmios Muito bacanas É isso aí E por falar dos depósitos Pessoal, a gente Deixa aqui registrado também Mais uma vez um abraço A todos os colegas músicos Que estão passando por esse momento Assim como a gente, né? Quatro meses sem tocar Então a gente até pede desculpas Por algumas falhas Que possam acontecer A exemplo de outras bandas Que já aconteceu também Porque por mais que a gente ensaie A gente está Quatro meses e pouco Longe dos palcos Então essa live também tem o objetivo De chegar um pouco mais perto De você Que está aí na sua casa Que também não pode sair Para se divertir, né? Então 50% dos donativos Dos depósitos São para o menino João Emanuel E os outros 50% Então também é para ajudar A família Kral A família Esmiddles A passar por esse momento aí também De isolamento E de afastamento involuntário Dos palcos, né? Mas logo, logo A gente vai estar de volta Com você aí em casa E vale a pena conferir Os comentários da live Porque a Reda está fazendo Muito sucesso É mesmo? Isso a gente vai ter tempo Sim, depois desse do vomito Sem que que eu vou Eu vou me afastar dos Fazer um pouquinho Amanhã nós vamos sentar Na sombra Na sombra E ler todos os recados Que agora não dá, né? Que o pessoal quer música O pessoal quer dançar, né? O pessoal quer música Com certeza E essa vai especialmente Para o Jorge Esvain Lá de Porto Alegre Ele que é filho do Sirineu Esvain Lenda do acordeão Aqui da região, né? E vai esse bloquinho Especialmente para ele, então Recordando a Costa da Céia Recordando a Costa da Céia E vai esse bloco A Céia E a passagem do rio Especialmente Aos amigos do Bom Jardim Pessoal do musical União de Sapiranga E o nosso amigo Édio Está mandando essa música especialmente para o pessoal do grupo Unidos pelo João Emanuel de Lindolfo Colo Vamos fazer a polonesa em roda da piscina E o nosso amigo Márcio Rottenbach Aquele abraço Um abraço para o Ricardo Fazenda Pessoal de Arroio do Padre São Lourenço do Sul Pessoal de Camosu Pelotas Nosso amigo Márcio Bellin Aquele abraço E vamos fechando a garra Pessoal de Três de Maio Pessoal de Três de Maio O amigo do Arteiros de Garagem Nosso amigo Ezequiel disse que não viu nenhuma Gilda pendurada Olha aí Até tem pendurada A estrutura está pronta Só falta nós pendurar Isso, isso Só falta pendurar a Gilda E falando em Gilda Vamos É quase isso Vamos mandar um abraço para o pessoal da cervejaria Barley Que está localizada às margens da rodovia ERS 240 Número 9980 Bairro de Visa Capela de Santana Especializada na produção de chopes e cervejas naturais Obedece rigorosamente a lei de pureza de 1516 Possui uma linha completa de produtos que agradam os paladares mais exigentes e requintados Natural, Cristal, Vais, Apa, Ipa e Âmbar Contatos pelo telefone 999823385 E arroba Cervejaria Barley é o canal para achar a empresa na internet Instagram, Facebook e Youtube O site é barley.com.br Prove uma Barley Quem prova não esquece E falando nisso tem também a Schwartz Beer Cervejas artesanais especiais Primeira loja especializada em cervejas importadas Artesanais e bebidas especiais de todo o Vale do Caí A empresa está localizada em Montenegro A 60 km de Porto Alegre Também trabalha como distribuidor da cerveja e chope Barley Dispondo de barris que vão de 5 a 50 litros Além de chopeiras a gelo e elétricas Que acompanham as encomendas Entregam chope em bares, restaurantes, eventos e residências Em toda a região metropolitana Aceitam os cartões Mastercard, Visa, Hipercard e Elo Faça o seu pedido pelos telefones 981490840 ou 36491755 E um abraço bem rapidinho para o pessoal da Colina Imóveis Que é patrocinadora também da live de hoje Comprar e vender bem Esse é o lema da Colina Imobiliária há 27 anos Faça contato pelo telefone 3632 3108 E agora eu mando um recadinho especial para o meu amigo Márcio Kuntz Márcio já tinha mandado um abraço para o senhor Onde é que o senhor estava? Oi Eu acho que ele estava no banheiro A toda a família Kuntz lá de Brochê que está assistindo Estão fazendo churrasco Diz que é para depois nós irmos lá para o Brochê Vamos ali Pegamos a 287, 411 e rumo pela 388 Como é que é a freeway até na Patinga? Redan Por falar nisso, eu estou vendo que a senhora está meio cansada Eu vou assim, não dá tempo de ir no Capunga? Pode ir na Capunga Pode ir na casinha Aí tu pergunta para o Ademir se ele tem um sabugo de milho ali Uma coisa assim Se eu quero prevenir é outra coisa, deixar para mim Ah, então está bom Segura aqui Segura aqui então Muito bem Eu vou chamar agora aqui para o palco A minha esposa Grazi Porque vai fazer uma participação especial Em mais uma música Que o Seu Anélio, como diz a Dona Reda Fez o traduzimento para o alemão E quem disse que o alemão não é romântico também, né? Olha só Essa música que originalmente é do Elvis Presley Green, green grass of home Aqui no Brasil ficou conhecida com o Agnaldo Timóteo Os Verdes Campos de Minha Terra E o Seu Anélio fez uma versão em alemão Para essa belíssima canção The Green Come From My Land Tá certo? Então, com vocês Vamos ver aí Green Come From My Land Participação da Grazi Nos backing vocals Vamos lá então assim Opa Faltou apertar um botãozinho certo aqui Para o baterista se liga É a falta da reda Falta da reda Ela está me... Acho que ela veio aqui e boicotou aqui Sabotou Vamos lá então The Green Come From My Land Se liga e boicotou aqui A CIDADE NO BRASILE Em Mailand, em que eu morro em ser E um springo, como um pequeno filho Por esse rio de Mailand, em que eu morro em Mailand Vou te dar um atrevo, vou te dar um atrevo Vou te dar um atrevo, vou te dar um atrevo E um atrevo, vou te dar um atrevo E um atrevo, velho que呃 Me lhe Ol呢 Me lheimm na gov E um atrevo E um atrevo, come and press Em Mati Em Mtre Um momento com grande orgulho, com meu amor, eu lixo a minha vida, em este grande campo de meu país. Se inscreva no canal. 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 Clínica geral, prótese estética, endodontia, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, cirurgia bucomaxilofacial, odontopediatria e periodontia. São as especialidades da equipe, que atende de segunda a sexta-feira. A clínica Centrodonto está localizada no centro de Montenegro, na rua Olavo Bilac, 1333 e possui estacionamento próprio. Agende os seus horários pelos telefones 3632-3777, 9970-16082 e 9970-16089. Você também pode buscar informações nas redes sociais no arroba Centrodonto RS. E não esqueçam, não esqueçam de fazer o seu depósito para ajudar o nosso amiguinho João Emanuel, que está aí enfrentando a AMI, né? Vamos fazer a nossa parte também e depositar através do QR Code e ajudar esse menino da cidade de Lindolfo Collor. Isso. A gente manda um abraço também para Irmãos Nedel, Comércio de Frutas, que patrocina a live de hoje. A Irmãos Nedel atua há 34 anos no mercado atacadista de frutas, apoiando e prestigiando os artistas locais que nos ajudam a enfrentar essa quarentena com mais alegria. Cada um fazendo sua parte, iremos superar este momento difícil. A empresa fica localizada na estrada do Despique, Várzea de Pareci Novo, telefone 3633-9369. E mais um abraço aqui para a incorporadora Carlos Brandt, mais uma patrocinadora dessa noite. Terrenos com infraestrutura completa e possibilidade de financiamento direto com a incorporadora. Venha viver com qualidade de vida. Em Pareci Novo, no loteamento Jardins de Pareci ou no loteamento Bela Natureza. E em Maratá, no loteamento Heimbelengarten. Em breve, também em Capela de Santana e São Sebastião do Caí. Mais informações podem ser obtidas com o Carlos Brandt pelo telefone 54-999-44-1959. Que beleza! Deixe seu like, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos, porque agora nós vamos ter um momento muito especial. Adriano, antes disso, aqui é o recadinho da Simone. Fale. Dia 29 de julho, o João Emanuel faz um aninho. Qual é a data? Dia 29. Aniversário junto com a Adriana, hein? Junto comigo, que legal! Olha só, o João Emanuel vai fazer um aninho no dia 29 de julho, vai fazer aniversário junto comigo. Então, que legal! Mais alegre vai ser o meu aniversário, sabendo que eu posso ajudar também esse menino que faz aniversário junto comigo. Como eu teria anunciado, que festança que vai estar! Isso aí! É isso aí! Dá tempo de mandar mais um abraço? Nós temos vários patrocinadores essa noite, então é importante deixar isso claro para o pessoal que está assistindo a live em casa. Os patrocinadores, apoiadores ajudaram para que esse evento acontecesse, e eles mandam recados, porque você que está assistindo pode sim se interessar por tudo que essas empresas e instituições estão oferecendo. Por exemplo, quem não se interessa, ainda mais falando de chope, pelas cervejarias, que uma delas é a nossa patrocinadora, a cervejaria Altes Beer. O embrião da marca Altes Beer começou com a fabricação de cervejas não pasteurizadas em pequenas quantidades, em um sistema conhecido como paneleiro. Alguns anos depois, com a aquisição de uma linha de produção industrial, para a fabricação de cervejas, surgiu a marca Altes Beer, já em 2016. Ela é fruto de um sonho que deu origem à fabricação de cervejas vivas e não filtradas, seguindo a lei da pureza da cerveja, que deve ser fabricada apenas com água, malte de cevada e lúpulo, que é o caso da Altes Beer. Tudo é fabricado com absoluto controle, carinho e dedicação de quem é apaixonado pelo que faz. Essa é a receita do sabor único da Altes Beer, que está situada na Estrada Maurício Cardoso, número 7600, bem de fronte à entrada da Rua Juvenal Alves de Oliveira, bairro Senai, em Montenegro. Prost! Prost! E olha só, já que a gente está falando em cerveja, estamos falando em ritmo alegre, tem uma dança muito tradicional nos bailes de imigração alemã, que é o Herr Schmidt. Era polonês! Ah, também, também. E o Herr Schmidt é aquela dança muito bacana, que o pessoal faz a coreografia no salão e... É quase uma chinástica, né? É quase uma chinástica. É bom momento de tu fazer física! E a Reda e o Carlos vão mostrar para vocês como que é a coreografia do Herr Schmidt. E a avô fez o alongamento aí, véia? Está no prumo! Está no prumo! Está a mãozinha aqui, querida! Está na mãozinha aqui, querida! Vamos lá, então, com o... Acho que a Jordana está dormindo, já é só. Ele não está fazendo cosquinha assim na tua mão? Não! Não? Então vamos com o Herr Schmidt assim, ó. Ein, zwei, drei, vier! É, dois, três, vier! De todos os lados! De todos os lados! Como é que está o marcapasso? Começando na Coimbra! Eita! Mais uma volta! É que eu já ia chamar o Samu! Olha aí, ó! Uma salva de palmas aí para a Reda! Ô, véia! Agora foi para testar o marcapasso, né? Foi uma satisfação ter participado da live para a noite! Ô, véia! Cansou? Não, assim, eu estou meio fora de forma, faz tantos tempos em baile, né? Aí, umas pequenas corduras localizadas... Localizadas no corpo todo! Principalmente aqui, assim, né? No tornozelo? Não, ali está bem, né? Assim, o Dr. disse, só volta de minha... Mas ele disse assim, ó, tu que quer uma receita boa para turistas, faz o anico schnapps, né? Pega, toma um schluck e esfrega a garrafa no ponto da turista, e tira e queda! E isso, Sascoto na Mola! Enquanto a Reda e o Carlos recuperam o fôlego, a gente manda um abraço para o pessoal que está assistindo a live em casa, e que quiser pode compartilhar com seus amigos, chama os seus amigos para participar desse baile, dessa festa tão animada nessa quarta de noite aí, né? Enquanto isso, fica aquele abraço especial para mais patrocinadores. Aqui a gente tem o Lanches Malman, cuidando do seu lanche desde 1974. Peça o seu agora mesmo, enquanto assiste a live, pela teleentrega, nos telefones 3632-3169 ou 99511-1846. Também temos como patrocinadora farmácias associadas Pareci Novo, localizada na Avenida das Flores, em frente ao posto de saúde, no centro de Pareci Novo. A farmácia oferece descontos na linha de perfumaria e medicamentos com o cartão de vantagens. Para maior conforto dos clientes, contam com teleentrega pelo telefone 3633-1010. Outro patrocinador que a gente manda aquele abraço é a Chácara Ítalo-Germânica, de Loivo e Leandro Weber, que atua com a produção de frutas cítricas, uvas de mesa e produção familiar de suco de uva. Localizada em Matiel Campestre, Pareci Novo, o telefone para contato é 519-9851-7839. E um abraço bem rapidinho vai para a cervejaria Oxdog, que também está compartilhando a live de hoje, né? É isso aí, meus amigos. Isso, cervejaria Oxdog de harmonia, que disponibiliza entregas de shopping em todo o Vale do Caí. Engrauler de pet, barril de 30 e 50 litros e ainda garrafas de 500 ml em 5 estilos. Acompanhe no Facebook ou no Instagram as novidades. Pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp no número 519-9605-6322. Que beleza, que beleza. E vamos trazer uma valsinha agora, já que a véia perdeu o fôlego ali? Vai acalmar os ânimos, né? Isso aí. A gente aproveita esse bloco agora para fazer homenagem ao saudoso Porca Véia, né? Grande artista que viajou antes do combinado, né? Está lá no andar de cima, olhando pelos outros artistas. Vamos trazer, então, a valsa Lembranças. Sucesso! Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Eita, valsinha bonita! E ao morrer dessa tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos IPs Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez É que saudades tenham dos bailes de outrora Nas alças bem rodadas de branca e de aurora Das ondas de seresta das noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais essas valsas tão lindas É verdade! A volta que nos faz que lembranças infindas Evocação divina da lira sanora E o baile da saudade dançamos agora E saudade da retreta Espartilho, bengala e palheira Do bondinho, dos cem réis Das varandas e dos coronéis E saudades da retreta Espartilho, bengala e palheira O bondinho, dos cem réis Zacão e dos coronéis das varandas e dos coronéis. Vai saudade, vai-se embora, não me faças infeliz. Vai correndo, vai afora, procurar quem não me quis. Eu parti de porta em porta, procurei felicidade, e a resposta sempre a mesma, aqui só mora a saudade. Não posso mais viver assim, ai que saudades que não tem fim, que me maltrata que é ruim, que é cruel, não tem dó de mim. Não posso mais viver assim, ai que saudades que não tem fim, que me maltrata que é ruim, que é cruel, não tem dó de mim. E essa é a chacora do tempo do Augustine. Oh, da puta, da puta. E vamos lá ainda. O que saudades que eu tenho de ouvir a bandinha do seu Tomás? Ele tocava por lado, e a gente dançando, achava gozar. E a banda faz um parará pum, papapá, parará pum, papapá, parará pum, papapá, parará pum, papapá, e a banda faz um parará pum, papapá, pum, parará pum, papapá, pum, papapá, pum, papapá, dois pum, ali, juri! Essa acabou no prumbo também, né? Sim, com dois pum. Dois pum. Pum, pum. Olha aí, ó. Ok, pessoal, estamos de volta, tivemos um pequeno probleminha de transmissão. Infelizmente, a gente é refém da internet, né? E tivemos um pequeno problema com a queda do sinal. A gente agradece quem acompanhou até aqui. E vamos entrando novamente, vamos convidando novamente seus músicos, porque o baile não terminou. Isso aqui foi só o intervalo do baile, né? Foi só o intervalo pra esfriar os fios um pouquinho que tinham esquentado, né? O que tu achou dessa, Vinícius? É isso aí, pessoal. Entupiu o fio, né? Então, estamos de volta. O musical Ômega 3 está de volta. A Reda está de volta, né? Tem mais música, tem mais recadinho pra galera. Curta, compartilhe, né? Chame seus amigos. Oi, tudo ok? Tudo ok aí? Estamos online. Então, curta, compartilhe, mande o link pros seus amigos pra gente levantar essa audiência de novo. Vamos retomar a live com o patrocínio da Banca do Tiaguinho. E a Banca do Tiaguinho mandou produtos pra gente mostrar pra vocês, produtos que vocês encontram lá na Banca do Tiaguinho, tá? Por exemplo, agora essa época de pandemia, tá todo mundo trabalhando em home office, né? Então, agora a gente mostra pra vocês produtos que tem lá na Banca do Tiaguinho. Por exemplo, Adriano, mostra aí esse tripé. Esse tripé que o Tiaguinho mandou pra mostrar, ele além de auxiliar, ele torna tudo mais prático, né? Pro seu trabalho de home office. Também na Banca do Tiaguinho tem uma variedade de eletrônicos da linha Xiaomi, como esse relógio. O Adriano vai mostrar aí o relógio MyBand 4, né? Outro eletrônico também, que tá super em alta, que o Tiaguinho mandou aqui pra gente, é o Chromecast, que transforma a TV em Smart, pra assistir Netflix, né? No conforto aí da sua casa. Pensando na segurança, na Banca do Tiaguinho também se instala todo o sistema de câmeras, com a qualidade que você merece, além de sistema de alarmes e interfones. Também sem esquecer da criançada aí nessa quarentena, que tá em casa, né? Com muita energia, a Banca do Tiaguinho trabalha com brinquedos e jogos, como, por exemplo, esse banco imobiliário aqui. Então, é só passar na Banca do Tiaguinho em Montenegro, você encontra esses produtos e muito mais. E aqui cabe mais um abraço rapidinho, enquanto se retoma aqui a organização da live que voltou, para o Mercado Ritter, que há 19 anos no mercado, o Mercado Ritter é uma empresa familiar, localizada próxima à rodoviária de Montenegro, trazendo o melhor atendimento para os seus clientes. Sempre com as melhores carnes em seu açougue, com muitas delícias em sua padaria e confeitaria, é um mercado completo feito pra você. Entre em contato pelo telefone 3649-1596. Também um abraço pro pessoal do Betos Bar, que há 20 anos faz parte da vida dos broxienses e de toda a região. Então, através de lanches personalizados, um cardápio variado, o Betos Bar leva qualidade e sabor pra você e pra sua família. Ligue, faça o seu pedido pelo telefone 3697-1530 ou pelo WhatsApp 99397-1530. Betos Bar, um hábito na vida das pessoas. E tem mais patrocinadores aqui, ó. Olha só, temos também a Tudo Aqui, ampla variedade em bazar, brinquedos e eletrônicos. A loja Tudo Aqui está localizada no centro de Montenegro, na rua Ramiro Barcelos, 1734 Sala 2. O telefone para televendas é 99380-4596. Tudo Aqui. É isso aí. E antes de voltar aqui pra música, mais um abraço para o Viveiros Zimmer, que se destaca no mercado há mais de 40 anos, atuando na produção e comercialização de mudas frutíferas, ornamentais e florestais. A empresa fica na Avenida 20 de Março, 2442, Bairro Progresso, de Pareci Novo. O telefone para contato é 513-633-9383. E o e-mail é contato arroba viveirozimmer.com.br. Todo mundo com fôlego recuperado aí? Com certeza. O pessoal está voltando para a live. Vamos voltando. Vamos deixando seu like. Vamos curtindo. Vamos compartilhando com seus amigos. Isso é muito interessante, né? Compartilhar para o pessoal ver que a live voltou, né? Exatamente. Como eu falei, nós tivemos um problema de transmissão com a internet. Já está restabelecido e estamos de volta. Então, chame seus amigos, chame colorados, chame gremistas, apesar do Grêmio estar ganhando, parece, né, Carlos? Me contaram aí. Olha aí, ó. Então, vamos lá, galera. Vamos voltando, vamos voltando, vamos curtindo, compartilhando. Compartilhe o link, mande para os seus amigos para a gente levantar a audiência novamente porque tem muita coisa boa pela frente ainda, né, Carlos? Isso aí, com certeza. Vamos arrastar o pé? Vamos. Rapaceada! Aquela que faz aquele barulho assim... Ai, agora? É aquela. Como é que é o barulhinho do pé? Vamos lá, então, moçada! Vamos arrastando o pé! Me leva, meu amor, me leva, onde você vai, quero ir também. Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, com você, meu bem. Me leva, meu amor, me leva, onde você vai, quero ir também. Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, com você, meu bem. E gloro pra você me levar, pelo amor de Deus não me deixe aqui A saudade e a paixão vai ferir meu coração, não vou resistir Me leva meu amor, me leva, onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva, com você meu bem Vamos compartilhando com seus amigos, vamos botando nos grupos de WhatsApp, Facebook E a nossa live voltou! Me leva meu amor, me leva, onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, com você meu bem Me leva junto de você, quero ir também, não me deixe ficar Ficando vou chorar demais, meu bem, olhos para trás, venha me buscar Me leva meu amor, me leva, onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, com você meu bem Me leva meu amor, me leva, onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva, me leva, me leva, me leva, com você meu bem Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser Não tem amor e exquerência nenhuma Eu nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pingo de raça Essa é a vida que eu sempre quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Vagando e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas promessas de amor Muitas promessas de amor Quando eu cruzo as campinas Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Muitas mulheres bonitas me querem Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Muitas promessas de amor recebi Arteiro de garagem Que doou essa lareira ecológica Que é um dos brindes para quem vai Transferir, depositar na conta que está aí Aparecendo na sua tela Então Arteiro de garagem faz móveis rústicos Em paletes e lareiras ecológicas seguras Saiba mais pelo telefone e whatsapp 993-854-470 com Ezequiel Crau E a live de hoje está acontecendo Tem problemas com a internet Como é comum com outras lives também Mas ela está acontecendo porque tem Nos bastidores uma equipe cuidando de tudo E aí a gente manda um abraço para o nosso amigo Vinícius, Vinícius Rodrigues Que faz transações de live via Facebook e Youtube Com qualidade e profissionalismo Além de preço justo Nesse momento aí que estamos vivendo A empresa tem uma equipe pronta Para atender você com todo o suporte Então quem quer fazer a sua live Quer ter mais informações aí Da equipe do Vinícius Rodrigues Basta escrever para o telefone Para o whatsapp 996-122-908 Isso aí Também vai um abraço para o nosso amigo Cristiano Chenel E nós temos aqui mais Cinco patrocinadores Que esses eu vou querer que a Reda leia Reda Olha só A partir do 47 aqui é contigo Do 47 ao 51 Óticas Carol São Sebastião do Caí Óculos de Grau e de Sol Para você arrasar Lindos modelos das melhores E mais inconceituadas marcas Que você só encontra na Óticas Carol De São Sebastião do Caí Localizada na Marechal Teodora Vonseca 485 O telefone é 3635-6158 Lecauto Lecauto Veículos novos e semi-novos Vem há 11 anos Realizando o seu sonho De ter um auto Zero quilômetro A empresa também Compre o seu veículo Então faz uma visita Na Fernando Cortes A 788 Pairro São João Montenegro E o telefone é 3147-0800 Companhia do Chima Cuias tradicionais Personalizadas Kites com mateira Térnica Porta-erbas Cuias Pombas Enfeites Chimarrão Tudo para deixar o teu momento Com a família Os amigos Ainda mais especial Confere mais novidades Acessando Companhia do Chima No Facebook Mercado Provine Você tem a garantia Das mais melhores carnes Além de produtos nobres Com a qualidade Que você e sua família Merecem Pão sempre quentinho E uma cuca maravilhosa Economize mercado Provine Que fica na Rui Barbosa E no Pairo Centenário MP Máquinas e Negócios Há 30 anos A MP Máquinas e Negócios Ajuda tu a montar O teu negócio Aquelas máquinas De estampar As caneca Tem máquina de estampar Canecão de shopping Máscara Fica lá em Novo Ampúrgulo 513065 6465 É isso aí Enquanto vocês vão arredando Mais um pouquinho os móveis Para dançar mais um pouquinho Porque vem mais música por aí A gente manda ainda Um abraço super especial Para o pessoal da Encantos Floricultura Que há 13 anos Compartilha bons momentos Com clientes e amigos Fornecendo cestas Pelúcias Boquês e flores Para decoração Feitos com muito carinho A empresa está localizada No centro de Montenegro Em frente a Corsã O telefone é 3649 1114 Isso aí 1114 né Que deu um cortezinho Sempre chegava ali Pela sacristia O coral né Aham Toma Me ganhou essa Vamos lá então moçada Um a um Um a um Na frente da matriz Vai compartilhando Vamos lá Agora que os caçalos Faz um tiro Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Isso, tá chegando a hora. E não é toda noite que a gente tem baile dentro de casa, animado, resgate a cultura alemã, diversão. Com certeza. E a criança pode ajudar uma criança e concorrer a prêmios, né? Com certeza. Tivemos um probleminha aqui com a live de novo? Não, não, tá tudo ok. Tá tudo ok? Tudo ok. Ok. Eu perdi porque tava travado ali, mas tudo certo e tal. Vamos, a gente tá se aproximando do finalzinho, né? Nós vamos tocar mais um bloco agora. Daí temos as considerações finais e encerramos daí com mais... Então tem dois blocos de música e entre um bloco e outras considerações finais, né? Isso aí. Quem é que tá com sede aí? Quem é que quer tocar... Opa, tocar não. Tocar vamos nós, né? Quem é que quer tomar um barril de chope? Oi? Falou alguma coisa aí? Vamos lá. Como é que é o tom? Toma, eu tenho alemão. Vamos lá, então. Eins, zwei, drei, vier. Isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um barril de chope é muito pouco pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá chegando a ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Váquinha preta, fora de série, tem cinco tetas Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão A teta número um é pro queijo e pra coalhada Número dois é do pai, número três da criançada Uma teta só pra mãe e o leite da quinta teta Nós vendemos pro leiteiro quando a coisa fica preta Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Não chora, vaquinha, você é o nosso quebra galho Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho e dá leite de montão Já aconteceu de lá em casa aparecer visitante Não teve nenhum problema, nós temos leite bastante Opa! Cada um com sua teta, o esquema não modifica Toca a teta do leiteiro, a gente dá pra visitar Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série, tem cinco tetas Isso é o freio ou é a vaquinha? É aquela última puxadinha assim pra... Que dá aquela espuminha Ali, curi! Ah, então Olha só gente, a gente tá se aproximando dos momentos finais da nossa live E lembrando mais uma vez sobre a ajuda do João Emanuel Carlos, eu vou pedir pra ti e pra Grazi Fazer um bate-bola e explicar como é que vai ser o sorteio Como é que vai continuar durante a semana a promoção Resolvemos mudar de ideia no meio da nossa live Tivemos esse pequeno problema de que a nossa live caiu Então, levando em conta isso Nós vamos dar mais uma chance pra você Que está aí do outro lado Depositar, transferir mais um dinheirinho pro João Emanuel Pra gente conseguir atingir os, hoje, 12 milhões de reais que o João Emanuel precisa É muito dinheiro, o João Emanuel precisa do remédio mais caro do mundo Então nós temos que dar uma força pro João Emanuel Pensando nisso, nós vamos estender os depósitos Que maravilha! Vamos estender A live de hoje é 196 anos de imigração alemã no Brasil, né? Exato Então, no sábado, sim, 25 de julho, o dia do colono, o motorista, o dia do imigrante alemão aqui no Brasil No sábado à tarde Que horas, Reda, vamos fazer? Depois do almoço, a gente, meio-dia... 15 horas 15 horas 15 horas, está marcado Depois do midastone Às 15 horas, sábado à tarde, nós vamos fazer o depósito, não, também vamos fazer o depósito, né? Sim, sim Vamos fazer o sorteio Então você tem, hoje ainda, pra depositar, você tem toda quinta-feira, você tem sexta-feira, sábado de manhã e sábado de tarde, às 15 horas, nós vamos fazer o sorteio Do violão, da lareira ecológica Isso aí Das canecas de chope, canecas de café, da cuia e dos 20 litros de chope Então você que está nos assistindo agora, compartilhe a live, compartilhe essa ideia Vamos estender essas doações para o nosso amigo João Emanuel até sábado, às 15 horas, até sábado ao meio-dia Isso Até sábado ao meio-dia, que daí, às 15 horas, eu, o meu pai Anélio, meu irmão Adriano e a nossa grande amiga Reda Grande amiga Reda Isso Nós vamos fazer uma live lá do Coloni, né? Sim, do centro do Coloni Isso, lá do centro do Coloni, para então divulgar os ganhadores desses prêmios dessa noite aqui Carlos, então deixa eu ver se eu entendi O número da conta está disponível aqui embaixo Isso Então o pessoal pode seguir fazendo depósitos amanhã e nos outros dias até o dia 25, né? Até o dia 25, que é o dia do Coloni motorista, até o meio-dia Se o pessoal tem dúvida, vai estar tudo disponível nas nossas páginas, né? Tanto do Ômega 3, quanto da Reda, né? Que o QR Code, inclusive, vai estar disponível, né, Carlos? Isso E o número da conta, para o pessoal seguir fazendo depósitos para ajudar o João Emanuel Isso aí E vale lembrar que também, na mesma tarde, vai ser feita a escolha da foto e do vídeo mais animado de quem assistiu a live de hoje, né? Exatamente, e esse é brinde surpresa Isso, próximo Então, quando mandar o comprovante do depósito, o mesmo número é o número para mandar a foto e o vídeo Para a gente fazer esse sorteio e escolher a foto e o vídeo mais animado de quem curtiu o baile Manda o musical Ômega 3 hoje Certo, pessoal? Isso aí Então a gente vai mandando mais uma vez um abraço a todos os amigos que proporcionaram aos colegas músicos que mandaram as vídeo chamadas, os vídeo convites, aos patrocinadores, apoiadores, aos músicos, aos nossos familiares A todo mundo que curte a etnia alemã e está comemorando junto com a gente os 196 anos da imigração alemã A galera da Rádio América, do programa Germânica em Festa, do Sesc, da Arte e Som, Instrumentos Musicais, nosso amigo Vinícius, Cristiano e toda a equipe Esqueci o nome do nosso amigo lá Bruno Nosso amigo Bruno, obrigado Enfim, todo esse pessoal Quase deixei o Vinícius surdo agora A cervejaria Oxdog, enfim, todas as pessoas que proporcionaram de alguma maneira que essa live fosse possível E um abraço final, encerrando a parte dos patrocinadores Ao pessoal da Cast Empreendimentos, o seu Jaime e os seus filhos, o pessoal da Água da Estância lá de Barra do Ribeiro O seu Oscar, a Mery, a Rosana e a equipe da Blumen Garden, a Floricultura de Porto Alegre, o Sinésio, a Aurélio Toda a equipe aí da Blumen Garden que também nos apoiaram nessa noite Especialmente, então a gente manda para eles esse último bloco, né? Para a galera da Água da Estância, o pessoal da Blumen Garden e em especial para o pessoal da Cast Empreendimentos, tá certo? Especialmente para a galera da Cast Empreendimentos Gostaria de fazer um agradecimento muito especial também a minha esposa Graziella Que topou também ser a nossa apresentadora Também, mais uma vez, meu amigo Fachini, Ademir Fachini, aquele abraço Hoje a Artesom, Instrumentos Musicais, alcançou o título de Platinum em vendas no Mercado Livre Então você que quer uma loja séria, que vende produtos de qualidade Não precisa vir até Montenegro, compra pelo Mercado Livre, é só procurar lá Artesom Story, ela é Mercado Platinum no Mercado Livre Então tá, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram a live hoje Agora é o bloco de encerramento, eu também quero agradecer o convite do Musical Ômega 13, da Reda Para partilhar dessa noite tão animada, né? Porque a gente aqui apresentou, mas também dançou junto Então é uma alegria e uma satisfação também poder participar dessa live beneficente É isso aí Com certeza, a Reda quer fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer novamente a audiência de todos, os amigos da Enguip Técnica Vocês pelo convite de nós fazer essa parceria na noite de hoje E sábado tem um encontro marcado às 15 horas para fazer o sorteamento E tu pode seguir contribuindo, né? Para essa pela causa Nós queremos dar uma notícia boa, em breve, né? Do alcance, né? Da meta do João Manoel Assim como foi feita com a Lívia há poucos dias, né? Então não queremos fazer aquela mesma, com a mesma euforia, aquela facilice toda, né? E ainda para comemorar na quarta-feira que vem Quando a senhora tem a sua live na sua página, toda quarta-feira, né? Ao vivo às 20 horas Isso, comemorar o aniversário do João Manoel, né? Que vai fazer o seu primeiro aninho de vida Justamente na quarta-feira que vem Eu estarei de aniversário e o João Manoel também Então vamos fazer a live diretamente do aniversário do... Não pode, não pode? Não pode, não pode Esse ano ele se escapou por causa do... sabe, né? E como o Carlos já agradeceu ao Fachini Obrigado à ArteSom por ceder o espaço da ArteSom Eventos Para a gente estar aqui fazendo essa super live para vocês, né? Fala, Carlos Solta o baterista aí Baterista? Isso, baterista Véia, vamos afinar isso aí? Afina Si bemol Essa aí é para lembrar as procissões, né? Especialmente para o Cristiano Chegou a dar uma coceira no Cristiano Schenel ali, ó Valeu, meus amigos Beijo no coração de todos vocês Até sábado, ômega 3 Reda e toda a equipe vai ficando por aqui Vamos dançar essa última marca Porque está chegando a saideira Tchau, tchau Prost Auf Wiedersehen Ai, vai, vai Tchau, tchau É em ritmo de Care Fest Para comemorar os 196 anos da imigração alemão no Brasil E está chegando a palca do Fritz Olha o marcapasso, Reda Terminando a pilha do marcapasso da velha Vamos dormir que é um zanjinho hoje de noite, né? Troop Shackle E está chegando a bebida de amor E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tá chegando a saideira Se inscreva no canal E lembrando que sábado à tarde Tem o sorteio dos brindes Dos depósitos do nosso amigo Nosso amiguinho João Emanuel Vamos colaborar Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí